...de tempo, o candidato que representa a maioria da população e que os adversários deste candidato não tem a coragem de ir para o voto, de ir para a urna porque não se trata aqui de uma questão apenas jurídica, é uma questão também política o doutor Domingos Reis falou sobre isso aqui que a questão que vai é uma questão jurídica, mas principalmente política porque não se justifica, não se justifica num acordo de 28 páginas do Tribunal de Agenda Eleitoral não foi citado pelo relator do processo em nenhum momento o nome do doutor Zé Francisco como que ele tivesse prometido algo para alguém nessa reunião foi citado o nome de outras pessoas que contribuíram para isso o nome dele não foi citado e houve no final uma condenação mas não falei para ele aqui, doutor Zé Francisco não tinha de ontem processo existe para isso, advogado é para isso, é para recorrer é para buscar as alternativas, para buscar mostrar no processo as provas que estão no processo e eu estava, agora ia conversando com o doutor Machado se for por defesa ele terá aqui tem três representantes da UAB aqui três representantes da UAB para ele apoiar aqui, para ajudar o quarto não está aqui porque está viajando então se cita, certo, que o Zé Eduardo aqui está em São Luís e eu estou falando isso, pelo fato que nós não podemos permitir um jogo para o W.O. ou seja, querem porque querem tirar o candidato a qualquer custo é muito mais interessante, será muito mais salutar será muito mais importante para Codó que fosse disputado no voto que o atual prefeito de Codó viesse para o voto viesse para o voto aqui aqui que o ex-prefeito de Codó que é deputado estadual que é suprime deputado estadual viesse para o voto para o voto mas não tentar através de processos iniciais tirar um candidato que está com 47% de voto nas peças eleitárias